O Jornalista Moçambicano Passam 40 anos, o que modificou? Como é que se pode analisar o jornalismo moçambicano? O incrível que parece é que o nosso jornalismo aumentou em quantidade, mas em qualidade retrocedeu muito, em muitos aspectos, salvo algumas excepções. Isso pode parecer que estou a ser saudosista, mas quem quiser aferir isso é só ir nos arquivos, ler, por exemplo, algumas publicações de há 30, 40 anos, há de ver que nós retrocedemos. Hoje pegamos no jornal, não vou aferir as sustentabilidades e folheamos e não conseguimos ler porque, de fato, a qualidade não é boa. Bom, isto acontece porque o fenómeno do nepotismo em Moçambique atingiu todas as áreas. O jornalismo é uma das profissões que hoje em Moçambique não se exige que tenha seu curso. Qualquer um chega numa redação e diz que é jornalista. Isto não pode ser porque mesmo nos tempos em que eu comecei, que não havia, digamos assim, faculdades de jornalismo, quando muito havia escolas de recipientes, havia uma forma de treinar as pessoas na própria redação. E era um processo muito duro, muito exigente, e só ficava quem, de fato, provasse que tem talento e tem amor à profissão e se empenha. Hoje em dia, vemos que há pessoas que estão nas redações que nunca leam sequer um manual e muito menos passaram de uma escola de jornalismo, muito menos de uma faculdade. E nem gostam de ler porque isto é uma profissão que exige muita leitura, muita formação pessoal, porque o jornalista é um indivíduo que tem que se informar, ele próprio, para poder informar ao público no geral. Não é um indivíduo que sonha com as coisas a dormir e depois acorda e passa a informar. Não. Para você escrever textos que educam, você tem que se informar você próprio, educar-se, conhecer os fenômenos. Então, depois é que podes passar a interpretá-los. E a quem podemos atribuir a culpa que presta má qualidade de jornalista na atualidade? Começa quando o próprio chefe ou diretor do jornal não deveria ser aquilo que eu costumo dizer o porteiro desse jornal. Portanto, ele é admitido, fica o tempo que fica e depois vai subindo sem que seja por mérito, por uma questão de conhecimento. Ele sobe por métodos, sabemos, o tanepotismo, o amiguismo. E isso tornou-se um problema sério em Moçambique. Se nós formos a perguntar por que Moçambique está com um desenvolvimento relativamente lento, a explicação, a resposta que eu daria é corrupção e nepotismo. Porque coloca pessoas incertas em lugares certos. Eu ouvi essa expressão em 1986, em novembro. Eu acompanhei um grupo de jornalistas estrangeiros que vinham cobrir, vinham perceber como que o Samara tinha morrido, por exemplo. E tínhamos aquela guerra tão devastadora que estava a deliciar a Moçambique, que era a guerra do apartheid, que era feita através da Renan, que chama-se Guerra dos Há Seis Anos agora, mas teve outros nomes que hoje estamos a tentar suavizar, porque pronto, é espírito de reconciliação. E então, ele disse isso, colega Gustavo, o seu país não se desenvolve porque colocam-se pessoas incertas em lugares certos. Isso era em 1986, passam muitos anos. Hoje, essa leitura dele torna-se muito mais verdade. O nepotismo tornou-se um modo desoperando, um modo desenvolvendo. Então, enquanto nós continuamos a fazer isso, eu costumo dizer, quando as pessoas vão à estádio para ver um jogo de futebol, é porque a seleção dos jogadores é feita de forma muito rigorosa. Não é qualquer um que faz parte de uma equipa, de uma chesta ou de outras grandes equipas que nós conhecemos. Mas eu suspeito que em Moçambique chegaremos a um ponto em que teremos pessoas sem pernas que vão ter que jogar futebol. Não que sejam insultos aos que são deficientes, mas o nosso nepotismo está atingindo níveis extremamente perigosos. Hoje, as coisas estão tão facilitadas para fazer um bom jornalismo, porque não precisa, por exemplo, ir vasculhar os intúrbios do arquivo para saber quando o presidente Nunes nasceu. É um clique. E o nome dele vai aparecer lá, tudo, onde nasceu, o que ele foi, como ele estudou. Está tudo lá. Mas mesmo assim, produzem-se testes muito pobres, incompletos, que não dão uma informação completa. Vamos dizer assim, a produção de milho em Chibuto aumentou para um nível de recorde. Mas não dizem... Não, até dizem 200 mil toneladas. Mas então você diz, mas qual foi a última produção desse distrito? Era 100 mil? Eram 50 mil? Porque o recorde tem que ser, mesmo nos jogos, é assim. Você tem que dizer, ele atingiu uma felicidade de recorde, mas tem que dizer o último nível que tem sido atingido. Se você não diz isso, você não disse nada. Agora, 200 mil toneladas, será que chegam para alimentar a população de Chibuto? Será que o problema de tudo isso não aparece na notícia? Ou seja, há uma ignorância total e completa do como é que se deve fazer um bom jornalismo. Já não falo da análise, do debate, e de muitos outros gêneros jornalísticos que faziam com que nós pegássemos um jornal e ficássemos a ler. Hoje, passamos a vista pelo jornal. E depois há outra coisa. Não consegue se adaptar aos novos tempos. Por exemplo, um jornal como, vamos lá, o Notícia que sai todos os dias, quase que não me traz nenhuma novidade. Porque eu já sei de tudo o que vai acontecendo através da televisão, através das redes sociais, não sei o quê. Um grande professor que eu tive, o Augusto Carvalho, que infelizmente morreu, trabalhou no Jornal de Domingo, ele dizia que nos tempos que vem aí, e já estava a começar quando ele dizia isso, a televisão vai mostrar, a rádio vai informar, e o Jornal vai explicar. Os nossos jornais não explicam, nem os semanalos explicam. Portanto, tu pega esta dada, uma notícia que você já viu, tudo no dia anterior. Eu quando vim aqui, estava a escutar rádio, escutei a BBC, e eu estou informado do que está a acontecer. Não me pode aparecer um jornal, diário que seja, muito menos um semanal, a dizer que o Trump fez isso, fez aquilo. Isso eu sei. Agora, por que ele fez isso? E quais são os grandes desafios que o jornalismo moçambicano enfrenta na atualidade? Eles têm que estudar, eles têm que ir a uma biblioteca, comprar um manual. Muitos desses que dizem que são jornalistas, não tem um único manual em casa. Eu que já tenho 40 anos, que passei das escolas, passei das universidades, a estudar o jornalismo, aqui dentro e fora, ainda assim continuam a ler manuais, porque sempre vais descobrir um ou outro aspecto, que vai te levar a melhorar o seu desempenho. E em todas as profissões é assim. Não há nenhuma profissão em que você sai das escolas, diz que sou licenciado, sou mestrado, e sabe tudo. É mentira. Licenciado, para mim, como dizia um professor, é a autorização que você tem de estudar sozinho, de continuar a buscar o conhecimento. Não é dizer que eu sou doutor, eu sou doutor, eu sou licenciado. Você não sabe nada. Tanto mais é que o conhecimento é dinâmico, não é estático. Aquilo que era hoje, que é hoje, amanhã não será. Por exemplo, amanhã como eu mandava a notícia, há 30 anos, 40 anos, não é a mesma forma. Agora eu uso até o celular. Eu posso mandar a notícia no celular. Uma vez viajei para as províncias, não foi há muito tempo, mas há 10 anos, e estava lá com os colegas, depois ouviam dizer que, o Gustavo consegue publicar as suas notícias no jornal. Até estava com o jornalista do Diário de Moçambique. Ele aproxima-se de mim e disse, mas Gustavo, como é que você consegue mandar as notícias se não há internet aqui? Ainda não havia essas internets móveis. Então ele disse, ah pá, você não reparou, em cada distrito eu consigo apanhar, há uma internet escondida. Mas na verdade eu não estava a dizer-lhe a verdade, porque eu não queria, não queria ajudar um preguiçoso, improvisar, porque na nossa profissão temos que improvisar. Como é que eu mandava as notícias? Ainda éramos aqueles terceiros horários que tínhamos que mandar um parágrafo a cada vez que, por momento. Depois mandava parágrafo 1, parágrafo 2, porque não havia esses smartphones. E a notícia chegava. Porque se eu conseguisse mandar 5, 6, 7 parágrafos, era tanto quanto eu precisava de informar o que estava a acontecer com a visita do presidente, que eu neste caso estava a cobrir. De outra vez estávamos no Texas, estávamos no helicóptero, saímos de uma cidade para uma outra. Mas quando chegássemos a outra cidade, seria tarde demais para apanhar a edição de notícias, ou seja, para apanhar o notícias ou mesmo errado nos seus noticiários. Então, durante a viagem, eu fiz a notícia a partir do celular. Também não era o smartphone, era mesmo um celular básico. Enquanto viajamos no helicóptero, é possível fazer isso, não é como um avião que não permite usar o telefone. Eu fui escrevendo, outros já voltaram a conversar, a ver o que se passava lá embaixo, a beleza da cidade. Eu vou mandar a notícia. Quando chegamos, eu disse, onde é que podemos mandar a notícia? Eu disse, não sei, eu vou descansar, estou cansado. Mas eu não quis lhes dizer que eu trabalhei no helicóptero. Portanto, é preciso sempre encontrar alternativas para você fazer o seu trabalho. Agora, hoje em dia ainda há pessoas que saem e voltam e dizem, não consegui mandar a notícia porque era o todo corre-corre. Mas esse corre-corre que não te permite ter um tempinho. Mas a história que eu estava a contar da viagem à província, eu vi a eles também escrever sempre no celular. Sabe o que estavam a fazer? Era mandar mensagem de piada para os amigos, para os namorados, para as mulheres. Em vez de mandar o trabalho, perdia um tempo para fazer mensagens, mensagens, não é? Desnecessárias. Mas de brincadeiras. Voltando para a questão de estudos, que o jornalista tem que ser um indivíduo formado na área. Será que aqui há possibilidade das redações poderem pagar salários dignos a um jornalista licenciado, um jornalista mestrado? Porque hoje em dia parece que há tendência de não contratar um jornalista licenciado. Porque a tabela salarial pode ser um pouco mais elevada. Será que as redações são capazes de arcar com essas todas as circunstâncias? Sabe por que eles não recrutam essas pessoas? Não. Porque primeiro eles não têm um nível de exigência que possa requerer um licenciado. Licenciado então contenta-se com o básico do ensino médio. Mas para um jornalista licenciado de verdade que é Moçambique o mundo só tem papel então deve-se dizer isso infelizmente seria um jornal que fosse pensado de forma grande se nós queremos pessoas com um nível tal para fazer um trabalho X. Eu quando estava a dirigir uma instituição eu fui de toda a EME sabe né? Sim. Eu não admitia ninguém que não soubesse inglês pelo menos inglês se não mais ou mais línguas francês porque no jornalismo você tem que ter essas ferramentas porque grosso modo das notícias quando você viaja porque o jornalismo também implica viajar o mundo então tu tem que saber comunicar-se nessas línguas mas hoje em dia há uma preguiça do tamanho do mundo eu quando estudei inglês eu estudei inglês pode não acreditar as pessoas em 15 dias eu fechei-me numa sala e tomava litros de café para não dormir porque eu precisava de meter inglês em 15 dias eu costumo dizer às pessoas é possível meter meter vou usar uma expressão mais forçada aprender qualquer língua hoje em dia em 6 semanas estou a dizer 6 semanas 1 mês e 2 semanas o básico para poder melhorar com o tempo mas hoje em dia são licenciados o que eu estava a dizer de licenciado não tem nada então as redação já viram estamos a pagar o papel que ele tem mas não o conhecem então preferem pegar o da décima segundo porque tem o mesmo conhecimento quase com o licenciado senão há casos que até tem mais com muitos licenciados e não sabem nada ontem há uma estudante que veio me pedir para eu resolver o exercício de inglês dela é família ele disse eu não posso fazer isso você que está a estudar você tem que estudar para saber agora eu vou responder o professor vai ver que não é você porque você não sabe nem dizer good morning como é que eu vou te ajudar a fazer isso eu posso te explicar isso posso fazer agora fazer um exercício não nem o meu filho nem a minha esposa posso fazer isso tanto não estaria a ajudar a pessoa e hoje como eu dizia também para estudar colega é das coisas mais está na ponta do dedo é só um clique se eu quiser como é que funciona a metodologia como é que funciona é um clique não preciso de um professor está tudo disponível na internet não é que seja tudo correto mas grosso modo o que está na internet é aquilo que é mesmo a minha pergunta é será que por exemplo a cidade de Maputo está preparada para acolher o grosso número de pessoas que se formam em escolas de jornalismo porque hoje parece que temos mais de cinco faculdades só na cidade de Maputo temos gente a formar sem jornalismo sim a sociedade podia absorver isso eu vou lhe dizer porque sabe quantos quantos jornais tem televisões tem a América ou a Grã-Bretanha ou mesmo a Suíça e estou a falar de alguns países cuja população não é assim tão grande chega a ser como nós é verdade que agora estamos no fenômeno das redes sociais mas se se você produzir coisas úteis coisas importantes as pessoas vão ler o que está a acontecer é que temos mais quantidade do que qualidade mesmo os jornais que são produzidos em Moçambique eu costumo dizer isso por exemplo os semanários temos muitos semanários mas de semanários não tem nada são diários de um dia e mesmo assim muito mal feitos isso pode parecer exagero vou lhe dar um exemplo agora um novo jornal ali do Sr. Marcelo Mosse passa a publicidade é um jornal que está marcado alguma diferença não está a dizer que está muito que está tudo bem mas você vê que este jornal está tentado está tentado ser um jornal mas entretenso só tem meses eu eu costumo dizer que em Moçambique ainda temos muito espaço para ser preenchido porque dos jornais que existem são espécies de jornal eu não quero ser muito muito como é que é muito dramático nesta minha dissertação estou a fazer uma dissertação mas não estamos mal nesse aspecto como estamos mal também em muitas outras áreas não é só no jornalismo porque isso tem a ver com uma espécie de cultura de esforço mínimo que nós estamos nele porque as pessoas não leem se você não lê sabe qual é o armazém do conhecimento? são os livros e também os bons jornais mas o melhor armazém do conhecimento são os livros eu não tenho muito dinheiro mas eu quando ando aí mesmo de carro ou a pé eu não dispenso dar uma espécie àqueles moços que vendem livros antigos ali na rua eu já cumpri muitos sim já cumpri muitos porque eu não li esses livros tem uma vez mas eu nunca li esse livro porque o livro o conhecimento que está num livro nunca é tão ultrapassado quanto parece há sempre alguma coisa que você vai aprender e se você ler muito será uma pessoa muito curta porque eu sabia que talvez a gestão não sabe nós fazemos exercícios físicos para mantermos saudáveis não é isso? cientificamente está provado que temos que fazer dois exercícios para manter o seu estado físico bom e o seu estado psicológico mental são também e como é que se faz o exercício mental? lendo pelo menos 30 minutos por dia e eu não digo também consigo isso como não consigo fazer exercícios todos os dias mas devia ser assim recomenda-se que a pessoa tenha que ler pelo menos durante 30 minutos por dia e vai ter uma mente saudável e como é que se pode olhar para a questão do acesso à informação no nosso país? Está melhor nesse aspecto melhorou porque não por causa do quando falo de informação estou a falar da informação do que acontece porque há uma informação que há formação aquilo que o Samora falou o jornalismo dizia desempenhar três coisas informar formar e educar essas duas coisas últimas não está a nossa informação não está desempenhada como deve ser é por isso que temos uma grande um grande déficit do conhecimento mesmo da nossa história há muitos jovens aí desculpa dizer isso que não sabem nada da nossa história e um povo que não domina a sua história costuma-se dizer que é um rebanho fácil de manipular e é isso mesmo porque se você não sabe de onde é que partir onde é que estás não saberá para onde é que vais não tens orientação então quando a gente fala quando eu ouço pessoas estava a escutar um programa hoje sobre o Brasil aquele fulano lá que agora é o presidente aquele extrema direito fazia hoje o dia a hoje e estava a ouvir antes de onde alguém dizer olha esse senhor ganhou as eleições porque estivemos aqui no Brasil num processo de como que é força de cultivar o desconhecimento da nossa história o Brasil passou por uma das piores ditaduras militares os brasileiros eles eram um ditador nós estamos mais ou menos nesse processo aqui um processo de 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 omissão da nossa história da nossa da nossa origem esse país foi liberto de uma situação colonial extremamente brutal está a perceber e as pessoas esqueceram isso aliás não sabem disso as pessoas pensam que estamos pior agora do que há 40 anos ou há 43 porque estamos a falar de 75 é mentira é nós é verdade eu estava aqui a pintar um quadro de desconhecimento de falta de leitura mas isso é culpa também dos professores professores que nesse caso tiveram também uma formação talvez deficiente talvez eu comece porque quando nós ficamos independentes não tínhamos professores tinha que ser aquele que sabia metade para ensinar aquele que não sabia nada talvez o problema começou dali mas temos que ter consciência de que não temos um sistema de educação que então se me pergunta sobre essa sua pergunta a resposta eu diria que é é uma informação apenas de fatos mas agora o entendimento desses fatos vai a uma grande distância nós precisamos de explicar às pessoas que olha isto aconteceu por causa porque o jornalismo sabe que temos as cinco perguntas que em inglês chamam-se os cinco W's o que por que onde portanto o que isso sempre se diz epa explodiu uma bomba epa o Chango foi preso epa mas por que foi preso isso tudo já não é não é tão explicado quando muitos ficamos a saber foi preso na Ficara Sul porque está envolvido nas dívidas ocultas mas agora como é que essas dívidas ocultas isso é que tem que ser investido porque foi uma coisa um crime que foi cometido às escuras de nós todos não sabíamos o que estava a ser feito acreditávamos que era para a proteção da nossa costa e há muita gente que foi metida nesse assunto e que afinal não sabia que havia um grupinho dentro o grupo todo que estava fazendo as suas então é preciso que então há pessoas que pensam que é por exemplo é toda a filima que é ladrão é mentira é um grupo de pessoas e não vai apanhar nenhum partido onde por exemplo todos os seus membros são santos no MDMA ladrões como há noutros partidos no MDMA é preciso saber quem é quem nós temos que conhecer a pessoa que nós elegemos quem é essa pessoa é o começo ah sim essa sim por exemplo e quanto à questão da carteira profissional que o governo está debatendo já há bastante tempo será que com esta carteira profissional para os jornalistas vai mudar poderia mudar desde que isso fosse aplicado de forma rigorosa sabe que há pessoas que têm diplomas que não têm nada foram comprar eu acredito que também essa carteira profissional poderá ser obtida por quem não tem nada do conhecimento do jornalismo esse é o que será o problema porque as carteiras profissional só poderão ser solução se nós passarmos a emitir documentos de forma rigorosa agora quando damos passaportes aos nigerianos vamos dir a não ser os portugueses em troca do dinheiro então não sabemos o que queremos ainda eu penso que a carteira seria uma forma de dizer você jornalista do mesmo médico tem que ter um diploma que diz que este é o porto de medicina senão está aí a matar pessoas mas o que nós estamos a fazer no jornalismo é admitir que qualquer um é jornalista acordou entendeu que não tem emprego o primo chama no jornal por exemplo há uma televisão aqui não quer dizer qual é só está cheio de família não sei se isso é justo mas não acho correto porque a gente tem que aprender para fazer as coisas é verdade que até pode ser que eles tenham feito um esforço para poder aprender porque é possível fazer as coisas em pouco tempo o Martin Luther King dizia que se você não pode voar então corre se não pode correr antes se não pode andar gatinha parado que não há aqueles que voam para fazer as coisas eu estava a dizer agora que fiz uma igreja em 14 dias e inglês em francês estava a esquecer ao mesmo tempo tive 16 na nota do inglês e tive 14 no francês aprendendo com o livro e a verdade é que eu tinha livros e uma cassete cassete não é agora que você pode voltar para uma lição anterior aquela altura era preciso rodar aquilo ali puxar e saber se já está no sítio certo era muito complicado agora eu sei que quero o 2 a lição 2 eu estou a aprender em mandarim agora o chinês sozinho não preciso não preciso ir à escola o que eu quero é saber a língua não preciso de diploma eu quero chegar à China e poder falar em chinês e mesmo para fechar qual é a mensagem que deixa para jovens que estão a engrenar para estar no jornalismo eu já disse tudo que aprendam de fato que não vão à escola para trazer o papel que aprendam que estudam que tenham a fome de estudar tudo se ganha com um vício um bom vício é o vício de ler é o vício de querer descobrir as coisas está tudo disponível esses celulares aqui que nós temos é mais que um computador é verdade que custa algum dinheiro meter os megas lá dentro mas gasta-se tanto dinheiro em coisas tão ruins a beber toda noite a ver vídeos que não nos trazem nenhum não nos adicionam se os jovens pudessem gastar os 30 minutos que eu falei a aprender inglês em 6 semanas tinha o inglês e o inglês é uma chave muito importante para o emprego muita gente diz que eu faço emprego em Moçambique eu até aceito que possa ser verdade mas também em Moçambique há gente que não sabe fazer nada e que não pode ser empregada isso é uma grande verdade se você sabe tem emprego pelo menos o pouco emprego que existe no país ou as poucas vagas que existem não tem quem preencher porque não tem condições eu falo com a experiência própria eu quando era diretor eu promovia concursos muito rigorosos mas muito rigoroso não havia nepotismo ali não era para brincar comigo então eu sento eu dava ali um texto em inglês de duas partes traduzir até poder traduzir mas o tempo que leva a traduzir e vice-versa traduz-me de inglês de português para inglês por exemplo se você me traduzisse isso se você me escrevesse aquela traduzção num português corretamente bem feito eu não só dizer que eu falo bem português não sei não mas eu preciso ver que essa pessoa tem alguma base alguma como é que é alguma capacidade de 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 português ou a língua que você tem que escrever é preciso fluir ideias é preciso aquilo que chama o Balizac que dizia como um bom jornalista aquilo que é clave o dente que tem rapidez rapidez de raciocínio rapidez de raciocínio é a capacidade de fazer a interpretação dos fenônomos em pouco tempo e saber explicar o que é isso muito obrigada Gustavo Mavi esse foi o nosso espaço do Enquestão que estivemos a falar do dia jornalista moçambicano que comemora-se hoje muito obrigada e espero que volte mais vezes aqui ao nosso canal vamos com a dança maior vamos com isto vamos a um curto intervalo e voltamos já a um curto intervalo a um curto intervalo a um curto intervalo a um curto intervalo a um curto intervalo